Bom, e aí, pessoal? Bem-vindos de volta à Let's Play Portal Stories, meu. Vamos lá, continuar nosso jogo. Vamos ver quais... Hum, tá. Eu tenho a impressão de que esses testes vão ser extremamente difíceis justamente porque ele falou isso. Justamente porque ele falou que a gente vai ter que... vai ser fácil resolver isso aqui. Claro que não vai ser fácil. A gente tá falando de portal, né? Primeiro, pra começar, eu com certeza vou precisar de um portal aqui atrás e isso aqui vai me impedir. Ok, retira o que eu disse. Tá, beleza. Então, eu estava pensando, se esse computador tem scanners procurando substâncias biológicas, talvez ele possa ter alguma interferência. Você sabe, com coisas como plantas. E aí, isso aqui é um elevador que vai pegar? Não. Ok, bom plano aí, Virgil. Tá, provavelmente a gente precisa de um elevador aqui mesmo. Perfeito. Perfeito. Justo perfeito. Perfeito. O botão está voando a fuga. Talvez, se você chegar a um nível superior, você possa ter um elevador. Ok, onde eu vou jogar o portal lá em cima? Bom, a questão é, será que eu vou morrer se eu... Ah não, que ele é um cano. Ai, ai, ai. Ok. Ah não, aqui tem um lugar. Beleza. Estava com medo de que eu não conseguiria achar. Ok, botão aqui. Eu consegui hackar dentro desse sistema e fazer uma diagnóstica básica antes de que eu fui botado. O computador é conhecido como Aperture, EMPLOYEE GUARDIAN, e Intrusion System, ou AGIS, por curto. Parece ser uma base de segurança, tentando proteger os cientistas logados no seu sistema. Ele não se tornou em décadas. Talvez isso é por isso que está depois de nós, e... E qualquer que essa lato é. É, nós não matamos os cientistas. A gente já sabe quem matou os cientistas, né? Uau, essa luz é muito forte. Pra que uma luz dessa? Pra deixar a gente cego? Vamos lá, começar jogando um portal aqui? Não, sério? Ah tá. É. Sempre que você vê uma... Superfície de portal... Eu gosto de trabalhar, eu só odeio o meu chefe. Não pânico. Não entre em pânico. A dor é apenas simulada. Isso aqui é um Android. Não lembro de ter Android na... Nas ideias do portal não, mas enfim. Claro, mas primeiro a gente vai pra direita, né? Porque se ele diz pra gente ir pra esquerda, a gente obviamente vai pra... Pra direita. Eu tenho a impressão de que aquele lugar lá vai estar fechado. E... Alguma coisa terrível vai acontecer, vai quebrar aqui? Não, aparentemente não. Então vamos voltar lá. É... Eu consigo jogar o portal ali? Acho que consigo. Peraí, aqui é onde eu tava anteriormente? Interessante. Então a gente vai jogar... Esse portal aqui. E vai pegar o cubo. E levar pra cá com certeza. Porque com certeza a gente vai precisar desse cubo. Sim, eu já fiz isso antes. Assim, não exatamente a mesma coisa, mas... Ahn... Tá. Tive a impressão de que a gente já tinha passado por aqui em algum lugar. Aonde eu vou sair dali? Ali, será? Cara, que bizarro. Tá, eu vou preferir... Eu prefiro... Ah tá, entendi. Provavelmente a gente vai ter que cair aqui. E sair de lá. Certo? Mas a questão... Não. Ok, a questão é... Eu preciso de mais altura. Pra fazer isso. Ah, já entendi. Eu vou ter que... Ahn... Tá, e aí eu jogo o azul ali. Eu vou cair nesse... Pular por aqui. Vou cair nele de novo. Não. Não é exatamente o que eu queria. O que eu queria... Era sair desse e cair no azul. E jogar o laranja ali. Será que eu consigo? Tá, a gente... A gente vai fazer assim... Jogar o laranja ali... E eu joguei o errado. Beleza. A ideia foi... Mais ou menos certa, né? Mas a execução não foi muito... Tá, vamos fazer isso. E agora aqui a gente joga o azul ali. E... Cara, massa. Gostei. Então a gente tá... Tá, deixa eu entender. Gladus antes dela morrer. Será que a gente tá depois do Portal 1 ou depois do Portal 2? Porque depois do Portal 2 ela não morre. Eu acho que a gente tá antes do Portal 2. E talvez esse Aegis que vai... Sei lá. Ligar a Gladus. De novo. Ou acordar a gente. Sei lá. Acordar a Shell, quer dizer. Será que é alguma coisa assim? Vamos ter que ver. Tá. Eu consigo passar pra lá, mas esse cubo não consegue. Pelo menos não por enquanto. Então vamos passar pra lá nós, né? Pra mim desligar isso aqui, eu preciso apertar este botão. Tá. Então pegar o cubo de lá vai ser fácil. Não, não vai. Como que eu faço? Tá, a gente vai ter que esperar pra pegar outro cubo. Wow, 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 wow. Error, error. Pit bomb detectado. Subrutines não é capaz de controlar. Você tocou a boleta naquela. Eu te disse de ser cuidadoso. A próxima vez não pode ser tão desligado. Tá. O que que eu vou fazer? Provavelmente. Tá. Provavelmente o que que vai acontecer? Isso aqui. A gente vai precisar de colocar esse cubo. Aqui. Porque aquilo ali a gente deve ter um jeito de push. De sugar ele. Usando um portal bem ali. Eu acho. Mas como eu não vi nada ainda. Então não sei se é exatamente isso. Por enquanto a gente precisa só passar pra lá. Pra chegar ali. É, só tem um porém. Isso aqui tá... Meio que querendo matar a gente. E agora como é que eu volto pra lá? Laranjado ali. Laranjado de cá. Eu vou conseguir passar pra lá. É. Acho que é o jeito, né? Será que eu consigo fazer isso sem... Sem passar por essa parte aqui? Consigo. Que ótimo. Então... Isso aqui vai desligar. Não. Certo. Desculpa. Eu tive que fazer uma interrupção breve. Mas como eu tava falando. Isso aqui é... Time it. Ah, eu passei. E o... Eu passei por ali mesmo. Aquela barreirazinha ali. Cancelou meus portais. Enfim. Tá. A gente precisa pegar aquele cubo da... Que que é? Precisa pegar aquele cubo ali. Isso aqui vai alterar. Tá. Então... Joga aqui. Tá. Só que eu preciso apertar. Isso aqui. Pular aqui. Uai. Ah, tá. Pensei. Uai. Como assim? Eu tava apertando o negócio e não... Tá. Eu vou deixar esse cubo passar pra lá. Certo? E... Como que eu vou passar pra lá agora sem fazer esse cubo sumir? Tá. Vamos deixar ele de lá. Como que eu faço pra pular pra ali, hein? Teria um... Será que eu vou precisar daquele cubo apertando aquele negócio ali? Ah. Tá. Vamos... Vamos jogar esse ali. Pegar o cubo. Soltar o cubo aqui. E passar pra lá, né? Porque eu acho que esse é o único jeito da gente chegar do outro lado agora. Só que... Ok. Vamos passar pra lá agora. E qualquer coisa eu... Não sei o que eu faço da vida. Talvez eu vou ter que apertar esse... Deixa eu ver agora. Não. Vamos fazer assim. Já que a gente tá de cá e o portal tá... Do lado certo. A gente vai, pelo menos, pegar aquele cubo ali. Certo? Então, o portal que tá ali é o laranja. A gente joga o azul de cá. Cancela isso. Puxa você. E joga o azul daqui. E daqui. Tá. Agora eu preciso colocar isso aqui do lado de lá. E como que eu vou fazer isso? Será que eu fiz um... Será que eu me tranquei do lado de fora? Porque agora como que eu passo pra lá... Eu não posso jogar um portal ali. E mesmo que eu jogasse, não teria muito efeito. O que eu posso fazer... É... Cara, eu tô com a impressão de que esse jogo me travou. Eu consigo passar pra lá, mas e aí? Eu não vou conseguir jogar o portal de lá pro outro lado. Vamos tentar. Não era isso que eu queria. Era o outro. Tá, vamos passar pra lá. Vamos ver o que acontece. Pelo menos por enquanto. Com esse cubo aqui, a gente tampar isso aqui não acontece nada. E eu não consigo jogar o portal de lá. É, eu acho que a gente... Perdeu nossa chance. Não sei. Eu tô com a impressão de que não dá pra gente voltar pra lá. Voltar pra aquele lado ali agora. Porque se eu jogar... O portal... Laranja aqui... O que vai acontecer é puxar. Mas eu preciso que me empurre pra lá pra eu passar pra lá. Então eu não devia ter colocado aquele cubo ali. Segurando. Ou deveria. Vamos ver se... Olha que nem... Nem isso aqui não me ajuda. Isso aqui também não me ajuda. Aquilo ali eu não consigo. Sério, manos. Serião. Isso aqui é só se eu apertasse aquele botão. Daqui não tem como eu jogar nada de lá. Não tem como eu passar pra lá. Porque eu inverti esse negócio. E se eu jogar... Tem algum jeito de eu usar isso aqui pra minha vantagem? Tipo colocando... Caindo dali? Não, né? Tá. Vamos colocar esse cubo ali em cima. Pelo menos por enquanto. Ver se a gente inventa alguma coisa pra fazer. Acho que vai dar certo. Se eu passar pra cá... Eu consigo usar... Eu consigo usar o portal ali. E... E um portal ali. Só que ainda assim não me ajuda muita coisa. Porque... Porque... Porque eu preciso chegar do lado de lá. E essa altura aqui não é suficiente pra eu chegar do lado de lá. É suficiente pra eu passar pra ali, né? Mas... Não é muita coisa. Aqui não faz nada. Se eu jogar... Se eu jogar... Aqui jogar o laranja de lá... Não, laranja não. É... Quando eu tiver chegando eu jogo o azul ali. E o laranja... Ali? Mas eu não vou conseguir mirar tão rápido. Cara, é chato isso aqui, hein? Vamos fazer isso aqui. Vamos ver o que acontece. É... O azul aqui e o laranja ali. Ah, quase. Quase, 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 quase. Vamos ver. Eu acho que não vai dar certo. Isso que eu tô tentando não. Mas... É uma opção. Vamos colocar aqui. Daí eu ponho... O azul aqui e o laranja ali. Não. Eu tenho que colocar o azul um pouquinho na frente. Porque é onde eu vou cair. E não... Tá, vamos colocar o azul de lá e o laranja de cá. E não... Ok. Aqui e aqui. É... Mais ou menos... Mais ou menos nada, né? Não deu certo. Serve pra nada isso aqui. Tá. Se eu fizer jogar o laranja aqui... Não me ajuda ainda. E aqui não é alto o suficiente pra eu jogar um portal do lado de lá. Certo? Certo. Então, o que que acontece aqui? Absolutamente nada. Talvez... Talvez... Se eu fizer... Caindo ali, ó. Deixa eu ver. Se eu cair de lá... Vamos fazer assim. Vamos jogar o azul... Um pouquinho pra lá. Certo? Daí... Eu vou jogar o azul dali. Ah! Quase. Eu acho que assim talvez dê certo. Porque aí eu vou conseguir uma velocidade suficiente. Ah não, mas... O que que eu tô pensando? Já dá pra eu passar pra lá. Né? Eu tô dando rata. Aquilo ali não é uma... Aquilo ali não é um bloqueio não, gente. Ah, ia, ia. Deixa eu te falar umas coisas, viu? Tá. A gente joga o azul ali e o vermelho ali. Tá. Eu joguei muito cedo. Vamos lá. Você consegue. O azul aqui e o laranja ali. Ok. Vamos deixar assim. E... Quase. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Se eu jogar isso aqui... Eu consigo ganhar... Ganhar altura aqui, será? Vamos fazer. É, eu não consigo porque tá muito curto o nosso espaço de pular. Eu não consigo nem sair desse portal. Só consigo sair pro lado. Tá. Então vamos tentar mais uma vez aquela tática ali. Pra gente conseguir chegar do outro lado. É... Um azul aqui, laranja ali. Tá. Então a gente olha pro chão. Eu quero consertar esse laranja. Pra ficar mais reto. Certo? Tá. Agora a gente vira pra cá. E tenta passar ali. Se não der, eu vou ter que... É, acho que... Acho que vai dar. Isso. Finalmente. Tá. Agora eu tiro você daqui. É... Eu ainda preciso daquele outro cubo de cá. Se eu apertar você, jogar isso aqui ali. E... Jogar esse cubo aqui. Eu consigo que esse cubo passe pra lá. O problema é... Eu não consigo o contrário. Vamos fazer assim. Vou deixar você aqui. Apertar esse botão. Jogar o laranja de cá. O azul de cá. Aí a gente vai empurrar esse cubo pra lá. Esse cubo vai cair ali. E vai ficar lá. Tá. Então vamos. Não, não era isso que eu queria. Tá. Isso é algo mais parecido com o que eu quero. Agora, como que eu saio daqui? Sem aquele cubo. Porque o único jeito de eu chegar ali... Isso que é uma boa ideia. Uma boa, boa pergunta. Eu consigo jogar ali, mas não faz diferença. Se eu soltar esse cubo... Se eu soltar o laranja aqui... Beleza, o cubo caiu ali. É... Eu consigo... Ah, eu consigo subir aqui. Vou fazer assim. Aperta aqui, joga ali. E a gente joga... Você assim. 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 Beleza. Agora a gente deixa esse... Eu acho que esse cubo aqui a gente nem vai precisar dele. Tá. Eu tenho absoluta certeza de que essa não era a forma que o... Que o jogo queria que a gente resolvesse. Na verdade até... Não. É sim. Porque a gente vai precisar do outro cubo aqui embaixo. Eu achei que a gente não ia precisar desse segundo cubo. Já que a gente descobriu um jeito de... Pra mim esse cubo aqui era pra apertar aquele botão de lá, mas... Não é. Então... Ah... Joga o laranja de cá. Esse cubo aqui é só pra... Pra acertar a altura. Beleza. Quebrei um pouquinho de cabeça ali. Dei uma rata, mas... No mais, uma... Uma coisa satisfatória. Ha! Ele acha que você vai usar o elevador? Uai, eu ia usar o elevador, né? Mas aparentemente eu não vou usar mais. O elevador à armadilha. É... Tá, eu acho que a gente precisa ir pra lá, né? Que medo. Achei que alguma coisa ia explodir, eu ia morrer. Mas relaxa. A única coisa que pode me matar aqui são os testes. Voluntaria para o teste hoje. Tá, esse elevador faz alguma coisa. Para as câmeras de teste de 1 a 200. Parece que o povo da Aperture Science gosta de câmeras de teste. De vez em quando faz uns barulhos estranhos. Vamos trabalhar juntos. Uau! Aquilo é um androide? Cara, eu tô achando estranho isso. Essas... Esses posters de androide e tudo mais. Tá, aqui não tem nada. Ah! Isso aqui... Se não me engano, isso aqui tinha no Portal 2. Conheça os paradoxos. No evento de uma inteligência artificial vilã, né? Querendo te matar. Fique parado. Mantenha-se em calmo. E grite. Esse... Essa afirmação é falsa. Nova missão. Refuse essa missão. Recuse essa missão. Um conjunto de todos os conjuntos contém ele mesmo? Para quem gosta de matemática, eu fico com os paradoxos aí. Ok, eu acho que a gente abriu aquele elevador. Ou não. Talvez a gente tenha aberto essa porta. Ou não. Tá. O que aconteceu aqui, galera? Eu não consigo jogar um port... Ah! Achei. Ah! Meu Deus! Pulei sem nem olhar para baixo. Foi meio que um pulo de fé. Algumas pessoas simplesmente não conseguem contar além disso. Algumas pessoas não conseguem contar nem até três. Não, não, Valve e Sr. Gabe Newell. Cadê o Half-Life 3? O Portal 3? O Team Fortress 3? Nada vai até três na Valve. Tá. Como que eu chego ali? Fácil. Com isso. Tá. Segunda pergunta. Como que eu aperto esse botão? E o que acontece quando eu apertar ele? Provavelmente isso aqui vai virar uma Superfix Portal. Eu estava ali? Não, né? Então eu preciso ir para lá. Uau, a saída está bem ali. Tá. O que é isso aqui faz? Não tenho a mínima ideia. Ah, tem um botão ali que eu não apertei. Eu sou muito gênio, né? Vamos apertar o botão que deve dar um cubo para a gente. E agora a gente joga isso ali. E isso aqui pega o cubo. Fácil. Quer dizer, supondo que nada vai me matar agora. Uau, mas isso aqui não era para ter aberto ali em cima? Isso aqui só fez foi abrir isso aqui? Ok. Wow. Turrets, né? Vamos ver o que eu posso fazer. Como é que eu fire os lasers? Deep Pit. A ponte eu não vi não. Eu vi o laser. Eu não vi onde você lançou essa ponte, meu amigo. Hum. Tá, isso aqui a gente vai voltar para o começo do teste. Tá, agora eu te pergunto. Para que a gente veio para cá se a gente ia simplesmente voltar para o teste? Tá, tem um botão ali. O botão a gente vai precisar usar com aquele cubo a gente vai precisar com o laser para queimar esses turrets. Só que... A gente tem um pequeno probleminha. Um pequeno probleminha chamado atravessar para o lado de lado dos turrets. Ok. Ah. Então se eu fizer isso... E fizer... Ué, cadê meu cubo? Sério? Sério? Sério isso, produção? Ah! Interessante isso aqui, hein? Muito interessante. Tá, o cubo vai cair mais ou menos de cá. Então a gente pode jogar isso aqui. Um pouquinho mais para cá. Ó. Aperta isso. Tá. Agora a gente tem um pequeno problema. Um pequeno problema chamado... Não morrer com esses turrets. Hum. Talvez eu nem precise... Se eu jogar isso ali... E isso aqui... E a gente colocar o cubo de lá... Eu provavelmente conseguirei... Queimar os turrets. Antes que eles atirem em mim. Ai, ai, sai. Ah. Ok. Conseguimos. Agora a gente só precisa... Voltar para lá. Isso vai ser fácil porque... Os turrets morreram agora. É, só que... Aquilo ali ainda não está aberto. E o cubo continua aqui. Como que eu faço para ligar... Essa parte? Será que eu preciso passar de novo e outra coisa acontecer? Hum... Talvez eu precise... Subir ali, hein. Talvez tenha alguma passagem secreta aqui. Não. Tá. Então como que eu faço... Para chegar até ali? Vamos tentar passar isso aqui de novo. E ver se alguma coisa acontece. É, aconteceu. Hum... E aí, de novo a gente vai... Error. Testes sucessivamente completados. Resetindo a execução. Increase a dificuldade de testes. Ah, é só a dificuldade de testes esta vez? Eu tenho certeza que eu posso lidar. Eu tenho certeza que eu posso lidar. Só se pergunte as bolhas de novo. Beleza, interessante isso. A gente está refazendo a mesma câmera de teste mais de uma vez. Então mesmo esquema, eu acho. Para pegar o cubo. Mesmo esquema para matar os turrets. Tá, pelo que eu entendi, se eu desvio o laser dali, aquilo ali abaixa. A gente não tem nada ali. A gente não tem nada ali. A gente tem algo ali. Então, cadê meu cubo? Meu cubo vai ficar de cá. Certo? A gente vai jogar isso aqui ali. Pega isso, joga o azul ali. Pega isso, joga o laranjado ali. É. Com um pequeno detalhe de que eu deveria ter... Ai, ai. Um pequeno detalhe de que eu deveria ter... Ficado um pouquinho mais... Mais para o canto. Tá, só que agora tem um pequeno detalhe. Como que eu... Tiro aquele cubo dali... Sem... Ai, ai, ai. Tá, deu certo. Só que agora eu preciso de abrir essa porta. E para isso... Eu preciso que esse cubo esteja ali embaixo. Ou seja, eu preciso sair daqui. Tá. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que jogar um cubo... No portal de cá. Não, eu acho que eu posso... Acho que eu posso fazer o seguinte... Não, não dá, não. Como que eu vou fazer para desviar esse laser ao mesmo tempo? Ah, tá. Fácil. Fácil não, né? Mas assim... É... Saquei já. A gente joga... Isso ali. E isso... Aqui. Só que do lado... Contrário. Vou bloquear o cubo, por favor. Obrigado. Tá, primeiro vamos ver se dá certo isso que eu quero. Se eu jogar isso aqui... Não, não bloqueio o cubo. Então, não dá certo o que eu estava pensando. O único jeito da gente desviar esse... Não, já sei. É... Se eu fizer isso... Deixar esse cubo de cá... Na verdade, deixar esse cubo... Aqui. Tá. Agora vai dar certo. A gente pula para lá... Joga o portal laranja dali... Fica aqui no cantinho... Sobe aqui em cima... E o portal laranja precisa estar ali embaixo. O portal azul, na verdade. Tá, eu já fiz progresso, pelo menos. Eu sei que o portal azul precisa estar ali embaixo. O problema é... O portal azul não. O laranja... Mas aí, como que eu subo ali em cima? Ah, tá. Deixa o portal laranja aí em cima. Joga o portal azul aqui. Sobe de novo. Fica aqui em cima. O portal azul é o que está lá embaixo. A gente joga... Laranja aqui. Aperta o botão. Yes! Scanic threat escaping new test chamber. Escape contingency not in place. Alright, good! Looks like it doesn't know where the elevator is heading to. Up ahead are the overgrown part of the facility. I can try to reroute the elevator again if it holds up. There is an office area nearby from the same time period when Aegis was first installed. Maybe we can get some information from there. Okay. Well... Chegamos a mais um elevador, mais uma área de transição e mais um final de episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse episódio, gostei muito dessas câmeras de teste. Apesar de terem sido um pouquinho mais fáceis que as outras. Ou então, eu estou progressivamente relembrando a maneira de jogar Portal. De qualquer forma, fiquem ligados para mais episódios de Portal Stories Mel aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!